Eu queria que você fizesse uma análise dos últimos anos, o que vem acontecendo em relação ao milho primeira safra e quais as razões dessa modificação. Bom, o milho segunda safra, nas últimas seis safras, vem com viés de crescimento e este viés se consolida há três safras atrás, quando o volume de produção ultrapassa a primeira safra. E agora se mantém nessa tendência de uma confirmação para o futuro, o que nos leva a compreender as razões para isso. Primeiro, a conjuntura climática tem sido absolutamente favorável ao desenvolvimento dessa lavoura. Segundo, do ponto de vista financeiro, tem sido atrativa a conjugação soja-milho. Então, os produtores estão optando pelo milho segunda safra, porque ele garante a utilização dos seus equipamentos, o seu ativo para uma outra safra. E os preços têm sido razoavelmente atrativos, embora estamos neste ano com viés de queda de preços, mas essa conjugação soja-milho tem sido atrativa. E em todo o país. Então, este milho segunda safra tem se mostrado bastante efetivo, bastante importante para a manutenção da produção no país. E os números são absolutamente impressionantes, ultrapassando a primeira safra em um bom volume de quantidade. Com relação aos armazéns da Conab, dos 140 armazéns que a Conab tem, pelo menos metade não está operando, está operando abaixo da capacidade. Vocês têm conhecimento dessa informação e eu quero saber o porquê disso. A Conab está implementando, em parceria com outros órgãos do governo federal, uma revitalização muito expressiva de seus armazéns. São mais de 500 milhões de reais que foram garantidos para a revitalização, ampliação, construção e reforma de seus armazéns. Então, é um ciclo de modernização que está em implementação e, num curto prazo de tempo, teremos uma outra fotografia de parte dos armazéns da Conab. Uma outra parte dos seus armazéns segue operando dentro da normalidade, atendendo os produtores em todo o território nacional, exercendo o papel que a Conab deve exercer do ponto de vista da armazenagem. Você tem uma previsão de quando todos os armazéns vão voltar a funcionar, a parte do que não estão operando e quando vão operar com a sua capacidade total? As realidades são muito distintas. São locais onde precisam ser construídos, locais onde tem que ser ampliados, reformados. Cada armazém ou cada localidade tem um cenário diferente. O importante é, é um curso que está em desenvolvimento há quase um ano. As alterações que já foram promovidas são impressionantes. Basta observar o que ocorreu no suporte de milho, balcão para o Nordeste. Foram mais de 150 pontos de venda e todos os armazéns da Conab utilizados no seu limite. Mas existem uns que estão parados há mais de cinco anos. Existem situações que implicam, do ponto de vista da expansão urbana, da autorização para funcionamento, da malha viária. São situações que, às vezes, não fazem, não dizem respeito a situações ligadas ao Ministério da Agricultura, tampouco à Conab. E essas situações estão sendo tratadas pela Conab. João Marcelo, em relação ao milho para a Conab, você já saiu a portaria prorrogando a venda de milho ao balcão para o final do ano. O preço deu uma subidinha, mas me parece que tem ainda uma portaria para consolidar esse valor do milho. E me parece que é isso que está emperrando um pouquinho a chegada do milho lá no Nordeste para os produtores. É isso mesmo? E quanto deve se consolidar isso? Deve ser publicada essa portaria? Não, na verdade, o preço está definido, o volume está definido. A Conab está realizando as remoções, está em andamento a continuidade da operação milho-bacão Nordeste até dezembro. O que está ocorrendo é a questão do frete. Naturalmente, há uma concorrência, principalmente, de outras safras. O que pode ocorrer e ocorreu, em alguns exemplos, o leilão não obteve o êxito no leilão. Então, nós reeditamos os avisos e estamos em marcha, levando o milho para o Nordeste. A operação segue dentro da normalidade. Está já chegando o milho lá no Nordeste, nos balcões da Conab? O milho está chegando. A quantidade, portanto, menor do que a anterior, até por conta do efeito da estiagem, que é menor. A demanda de milho caiu bastante e até porque a região está se abastecendo com o milho. Então, a Conab e o Ministério da Agricultura adotam outras estratégias de abastecimento, até porque, como vocês observaram, a própria região do Mato Piba ofertando 6,8 milhões de toneladas de milho na região. Então, o abastecimento vai se dar por um fator natural de mercado. Nos anos anteriores, sempre teve algum problema mais grave em relação ao mercado, escoamento de produtos, e também a questão de infraestrutura e logística para esses escoamentos. A gente pode dizer que esse é um ano atípico, uma vez que não está tendo tanto problema assim? Não, não é um ano atípico. É um ano que colhe os esforços do governo em atuar na estrutura do país. Uma hora ou outra, esse quadro vai se revertendo, naturalmente. Então, os gargalos vão sendo superados, a revitalização de portos, estradas, hidrovias, enfim. É um plano que o governo pôs em marcha e vamos colhendo os frutos. Sobre a área plantada, é uma tendência o aumento da área como ocorreu da sábado passada para agora? Todo ano há um incremento de área. O que ocorre é uma diminuição neste incremento. Até porque não se justifica a expansão de área de uma forma como ocorreu há alguns anos atrás, porque hoje a conjugação de tecnologia e sistemas produtivos dão conta de ampliar a produtividade sem necessariamente uma expansão de área. É só observar os números da safra. A expansão em área é pequena, frente à área passada. E o que estamos vendo são ganhos de produtividade. Estamos vendo isso no milho, segundo a safra, estamos vendo isso no trigo, na soja. Então, é produtividade e efeito da conjugação da tecnologia, políticas públicas, trabalho dos agricultores e pacote tecnológico. Quanto desse aumento de área vem de uso de áreas já degradadas? A Conab tem esse número? Nós não temos esse número aqui neste momento. É um número que o governo trabalha com muito cuidado, não só a Conab, a Embrapa, centros de pesquisa. O governo acompanha a questão das áreas degradadas e a sua reincorporação no sistema produtivo. Esta é uma tendência, não só para a reincorporação do ponto de vista de lavouras de grãos, mas nos sistemas de reflorestamento e retomada de pastagens. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o impacto que os investimentos em infraestrutura estão causando para a agricultura. O que o senhor destacaria disso? Os efeitos são positivos. Nós estamos acelerando o escoamento, estamos melhorando a malha viária. A logística de portos e aeroportos foi bastante revitalizada recentemente. As crises ou as dificuldades de escoamento foram mitigadas e ainda estão no horizonte do governo manter os esforços para melhorar a infraestrutura do país. Então, isso é fruto de um conjunto de medidas adotadas para melhorar a infraestrutura e isso está sendo realizado em parceria com a iniciativa privada e o setor público, colhendo aí os resultados desse esforço. Legenda Adriana Zanotto